Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos. Link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como desbloquear o board Bass Blaster. O pessoal que está começando a jogar o game agora, está aparecendo esse board para eles desbloquearem. Porém a gente que já joga o game há mais tempo tem um modo para vocês conseguirem desbloquear também. Então vamos lá. O que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar pegar um outro aparelho, tá? Vocês vão pegar um outro celular e vão colocar o jogo, vão instalar o Subway Surfers. Quando o jogo acabar de instalar, vocês não vão vincular ele com nada. Não vão vincular o Face, não vão vincular seus recordes, não vão fazer nada. Vocês só vão estar usando a mesma conta do Google que vocês utilizam no seu Subway principal. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão começar a jogar o jogo, vai passar aquela parte do vai para o lado, vai para o outro, pula e abaixa. E vai pedir então para você acionar os boards. Você vai usar o board e vai bater em alguma coisa para ele voltar para o menu principal do Subway. Para vocês voltarem para essa tela. Nessa tela, ali em cima do lado direito, aonde está aparecendo o potinho de dinheiro, ali vai aparecer o board novo para vocês. Então vocês vão clicar no board, sem vincular sua conta, nada ainda. Vocês vão clicar no board e vão comprar ele por R$4,00. É R$3,89. Uma coisa assim. Esse board no celular, novo. Com o progresso, sem nada. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão jogar mais um pouco, vai acionar o board e tudo mais. Então vocês vão fechar o jogo no seu celular novo. No outro celular onde vocês estão fazendo a compra, simulando que você é um novo usuário. Agora no Subway, no seu progresso real, no seu celular correto, você vai esperar uns 20 minutinhos, 10, 20 minutos. E vocês vão, então, vir no seguinte lugar. Vocês vão vir aqui em Shopping e vocês vão entrar aqui na loja. Vocês vão entrar na opção da loja. Lá embaixo vai ter Restaurar as compras. Vocês vão clicar aqui. E quando vocês clicarem, ele vai trazer o board que vocês compraram lá no outro jogo para dentro do seu Subway principal. E é assim que eu consegui pegar o Bass Blaster. Espero ter ajudado vocês. Eu fiquei bem chateado que aquilo não disponibilizou esse board para a gente conseguir ele com moeda ou com chave. Só está dando esse board para usuários novos que estão jogando o Subway Surfers. Então aquilo, pô, sacanagem, hein? Tivemos que fazer uma gambiarra para conseguir pegar o board e ficar com o jogo 100% completo de novo. Porque, meu, eu já estava sem um board hoje à tarde. Porque eu tenho um grupo do WhatsApp, onde a gente troca ideia e um dos usuários jogou esse desenho desse board lá dentro. E eu olhei assim e falei, meu, mas como assim? Que board é esse, mano? Aí quando eu fui ver, era um board por ele ter começado o progresso dele todo de novo. Então, galera, é assim que vocês conseguem desbloquear por enquanto esse board. Espero ter ajudado vocês. Quem ainda tiver dificuldade, me dá uma chamada no WhatsApp que eu tento explicar de novo para vocês aí. Esse vídeo é um vídeo rápido só para mostrar isso para vocês mesmo. Até a próxima. Valeu, falou e... Tchau!